Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, em clima de Black Friday, eu venho trazer pra vocês uma super novidade, isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você, sinta aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho. Sem mais uma relação, roda a vinheta. Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Imanoel, sou produtor musical mais de 10 anos. Primeiro link da descrição do vídeo, o link do meu curso que eu te ensino a como mixar, masterizar de uma forma simples, utilizando apenas plugins gratuitos. Segundo link do meu catálogo de beats, pra você que quer até mesmo entrar em contato comigo, fazer sua mixagem, sua masterização, produção musical, ou até mesmo divulgar sua empresa aqui no canal, muito simples, o e-mail tá na descrição do vídeo, beleza? Tá aparecendo aqui na tela pra vocês um cupom, tá bom? De um super desconto lá na loja Rede Discover, e também pra você que quer adquirir seus plugins aí com super desconto, todos na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre a Audifield. Como vocês podem ver aqui, tem três abas abertas, né? Mas olha só o valor que tá aqui, zero. Esse plugin estava sendo vendido, ele é para contrabaixo, inclusive teve um que eu comprei, tá? Anterior dessa versão aqui, e na época eu paguei acho que 2 dólares, né? E agora também tá de graça, então aproveita, porque eles estão aí distribuindo muitos plugins aí de graça, olha só. Temos esse, né? Que é para contrabaixo, temos esse aqui também, o Amplion, o Amplion, né? Free também, e tem também esse daqui, ó. Então, em torno de 2 solo, né? Então vamos adquirir os três de uma vez só, tá bom? Olha só, você vai ter que ter uma conta criada no site deles, aí você vai adicionar aqui to cart. Eu vou fazer um vídeo só, pessoal, dos três, porque pra mim é mais fácil, né? Digamos que assim. Aí eu vou fechar essa aba, venho aqui também em Amplion. Amplion, esse daqui eu já adquiri ele, mas eu não cheguei a gravar vídeo ainda, então provavelmente isso aqui ele vai dar algum probleminha, mas é a mesma forma. Esse daqui também. Como eu falei pra vocês, eu comprei, né, esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Cara, tem plugin até de um dólar aqui no site deles, só pra vocês terem ideia, né? Então, ó, tem aqui, ó, a promoção até tá legal, né? Eles me mandaram um e-mail falando que, ó, tem de nove dólar, né? Falaram que é até 100% ali, até incluindo os plugins gratuitos aí, eles estão distribuindo. Então, olha só, né, tem uns plugins que realmente valem a pena, tá? Como eu falei pra vocês, tem plugin de nove dólar, olha só, ó, bem legal, né? De nove dólar. Tem isso aqui, esse STA delay, temos esse pré-ample. Aí tem esse daqui de um dólar, né, o multi-pedal. E um plugin que eu tinha comprado, que eu já fiz, inclusive, o review, foi esse daqui, ó, XFenly, né, ele é ilimitado. Vai tá passando aqui no card pra vocês aqui, né, quando eu comprei ele, que eu, inclusive, ganhei, né, outros plugins. Na época, e esse daqui eu tava até querendo comprar, que é o Peridot, né, também é uma versão limitada. Mas, agora eu tô pegando ele de graça, né? Então, tá aqui, ó, pra vocês, né, pra vocês poderem adquirir os plugins aqui de graça deles, tá bom? Então, feito isso, você adicionou o carrinho, vem aqui, ó, no carrinho. E olha só, como vocês podem ver, tá aqui os três plugins que eu adicionei. Agora você vai clicar em ShareCode. Vale lembrar que você tem que criar uma conta aqui no site. Aqui, no meu caso, né, eu tenho uma conta criada. Eu posso vir aqui, clicar aqui e fazer o login. Mas, pra você, né, você vai ter que clicar aqui, ó, preencher todos esses dados, tá bom? Clicar aqui e clicar aqui, tá bom? Vai ter que marcar também essa caixinha aqui pra você receber as ofertas deles, tá? Então, vale lembrar, vale lembrar isso pra vocês também. No meu caso, eu só vou fazer o login aqui. Vai preencher seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, sua senha e clicar em Register. Mais fácil, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, continuar com o pagamento. Aqui eu vou clicar aqui novamente. Como vocês podem ver, tá, pessoal? Tava zerado ali o valor, né? Então, eu não tô pagando nada. É zero centavos. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, eu já consegui adquirir, né, eles todos os três de graça. Então, eu vou vir aqui no... Pessoal, o serial vai aparecer aqui pra vocês, ó, na sua conta. Vai demorar um pouquinho por conta da Black Friday, né? Mas vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? De todos os plugins que você acabou de adquirir. Então, tenha um pouquinho de paciência. E feito isso, você vai vir aqui, ó, no lado direito, você faz o download e já pega o seu serial, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Vai ter que copiar o seu serial, pessoal. E vem aqui, ó, nessa parte. Vai colocar aqui o seu serial, o seu e-mail, o seu nome. Aqui você vai colocar o seu sistema, né, que você utiliza pra poder fazer suas produções. No caso, o que você tem instalado. No meu caso é o Windows 10. Eu vou colocar aqui. Aqui é o software que você utiliza. Então, no meu caso, seria o Reaper. Então, eu venho aqui, coloco, marco essa caixa aqui. Vou colocar meu nome e o meu e-mail e o serial. O seu serial, lembrando que tá na sua conta. Você entra nesse bonequinho aqui. Já vai estar todos os seus seriais, beleza? Já. Colocou o seu serial, tudo bonitinho aqui, pessoal. Colocou o seu serial, tudo certinho aqui. Aqui você vem e clica em Download. Aí você já baixa diretamente o plugin, beleza? Vou fazer isso em... Feito isso, eu venho aqui e clico em Download. Porque ele já vai baixar o plugin já ativado pra vocês, tá bom? Então, não precisa ser colocar serial, não precisa ser colocar senha, não precisa colocar nada. Já vai baixar o plugin diretamente pra vocês. Às vezes ele pede sim, né, o serial ali na hora da instalação. Mas é coisa muito rara. Vocês podem ver. Esse daqui é o Amplion. É free. Eu clico aqui em Next, aceito os termos. Next novamente. Aqui, tá vendo que ele tá pedindo serial? Então, por isso que eu falei pra vocês. Às vezes ele pede, mas é coisa muito rara, mas pede. Então, você vai ter que copiar o seu serial, né, e colar aí, nesse plugin. Então, no meu caso, eu tenho que logar minha conta novamente. Ir lá na minha conta, pegar aqui, ó, o meu serial. Aperta Next. Bom, aqui, como vocês podem ver, né, ele funciona em 32 bits e 64. Eu não quero a versão 32, nem quero para Pro Tools. Não quero para Pro Tools e nem quero a de 32 bits. Então, só vou instalar de 64. Next novamente. Next. Next. Sim, para todos os usuários. Next. Next. Ele vai criar no desktop. Next. E instalar. Agora, eu vou vir aqui, esse daqui é o Peridot, né, eu clico em Next, ele vai pedir o serial também. Pronto, Finish. Ó, aqui tá ele, né, já aberto, como vocês podem ver, original, tá, de graça, que eu peguei. Aqui, você vai ter o Boost, né, ele é como se fosse um Pedal, né, aqui você ativa o Pedal. Você tem um Level, o Tone Split. Temos o Blend, um ganho. Você tem aqui, você pode deixar ele mono, né, os Channel. Então, temos aqui um Learn, você pode ativar, ó, e ele vai captar para vocês ali, ó. Aqui você tem uma espécie de gabinete. Temos aqui um Input, um Gate e um Output, né. Aqui você tem os VUs dele, né, bem legal. Aqui você tem alguns Presets, tá bom, que você pode estar utilizando também, caso você queira, né. Aqui você tem alguns minutos. aqui eu tirei o gabinete está em estéreo então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de deixar aquele like se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo se inscreva no canal, ativa o sininho, um forte abraço fique com Deus, só a gente se inscreve na salvação tchau tchau, até a próxima e eu fui, até mais tchau